Eu acho que a educação popular no Brasil tem uma grande história e um legado imenso, mas que a escola sempre desconsiderou. A escola jamais, a educação escolar, viu nas experiências de educação popular brasileira um exemplo de pensar a educação. Eu penso a educação integral na perspectiva, primeiro, o sujeito na sua integralidade. O sujeito na sua integralidade. Então, é a criança indígena, é o adolescente camponês, é o jovem de periferia, não é o aluno do primeiro ano, o aluno do terceiro ano ou da escola X. Então, esse eu acho que é um grande desafio. Segundo, nas várias dimensões de formação. A escola tem o eixo cognitivo muito forte, é a nossa cultura, ela traz isso. E aí, eu acho a possibilidade da gente pensar outras dimensões, por exemplo, a dimensão corporal, a dimensão estética, a dimensão ética, que até então não são consideradas. Eu quero fazer parte dessa discussão, porque eu acho que a educação integral é a possibilidade da gente garantir o direito à educação. Não só o direito à escola, não só o direito a passar de ano, mas o direito a pensar as novas gerações do Brasil, né? E os vários espaços educativos. Também a gente tem o entendimento de que educação acontece dentro da escola. Quando a gente pensa numa educação integral, é a gente ter a capacidade de pensar que a cidade é educadora, o bairro é educador, e que esses espaços precisam compor a formação das novas gerações. Então, esse é o meu entendimento. A ampliação do tempo na escola, que tem sido a centralidade, muitas vezes, do debate de educação, eu acho que é um componente importante, mas ele não é o mais importante. Meus grandes mestres, a maioria são analfabetos, os camponeses, os líderes sindicais que eu pude participar. Então, acho que a ideia da educação popular é principalmente essa forma de pensar a educação, né? Uma educação onde o sujeito está na sua centralidade. Então, esse é o direito à educação que eu defendo. Agora, para mim, fica claro como que, desde o ministério, até passando pela secretaria, pelas organizações, como isso se confunde. Porque hoje as palavras dizem muito pouco. Todo mundo defende a qualidade, todo mundo defende a participação, mas o que está por trás do conceito de qualidade ou de participação, aí é muito distinto. São dois projetos, para mim, claros, dois projetos em disputa. A educação como direito e a educação como mercadoria. Isso, para mim, está claríssimo, né? Agora, eles não se localizam assim, esse é do bem, esse é do mal, não. Em qualquer instância, você encontra grupos e coletivos que estão defendendo a educação como mercadoria ou a educação como um direito, né? Então, o que significa a educação como mercadoria? Hoje eu dava esse exemplo. Você cria descritores, diretrizes, currículos e você cria instrumentos de avaliação. O meio, as escolas podem se organizar do jeito que quiser, mas você controla a entrada e você controla a saída. É mercado. É mercado. Então, acho que esse modelo que a gente vê que se expressa nas avaliações em massa e agora se expressa na construção de currículos, diretrizes que depois deságuam em avaliações, eu acho que ela representa um modelo mercantil de educação. O que eu chamo do direito à educação é a garantia de que qualquer criança, qualquer jovem, possa estudar ou possa ter a educação sendo jovem e criança da forma como é. Eu trabalho com educação indígena, então eu gosto muito de dar um exemplo. A gente fala muito de inclusão. E eu falo que a sociedade brasileira sempre quis incluir o índio, né? Desde que ele falasse português, vestisse roupa e fosse católico, ele estava incluído. Então, o conceito de inclusão por si só, ele não dá conta da democracia. Então, quando os povos indígenas lutam pelo seu direito à educação, é para que eles possam ter esse direito continuando sendo índio com a sua cultura, com essa forma de ver o mundo. Essa é a grande garantia. Quando o movimento negro reivindica a entrada, por exemplo, uma luta histórica pelas cotas na universidade, não é simplesmente entrar e deixar de existir, né? É exatamente entrar com o seu saber, com a sua ancestralidade, com as suas possibilidades. Mas, se você for mapear experiências de educação que representem essa concepção de direito à educação, você vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar muito. Não tem essa visibilidade, né? Mas tem capilaridade. Eu estive fazendo pesquisa sobre educação integral, eu estive em Santarém, eu estive em Manaus. Eu sempre escolho os lugares menos conhecidos e é impressionante. Você vai numa secretaria, onde a secretaria não tem nenhum compromisso, você vai no chão da escola e você vê uma escola acontecendo, que você pensa, Então, nesse sentido, eu acho que a resistência vem do trabalho miúdo do chão da escola. O espaço da escola, ele é um espaço, por mais que você tenha secretaria, ele não é... o controle sobre o chão da escola, ele não é tão grande. Ele não é tão grande. Se você tem uma comunidade organizada, ou um bairro organizado, você pode... você tem esse espaço para fazer. Agora, é claro que a partir daí você precisa se conectar. Para mim, me chama a atenção a solidariedade, me chama a atenção o fazer, sem precisar ficar falando muito e discursando, né? E essa diversidade. Essa diversidade no sentido de respeitar, né? Essa coisa da tradição, ela é muito forte, principalmente naquelas comunidades que a cidade grande, por exemplo, se falar de tradição em São Paulo, ainda existe, né? Eu estou com uma aluna fazendo pesquisa aqui na Regional Norte, o que ela está encontrando de grupos tradicionais, família que ensina como que faz fantasia de carnaval há 40 anos. Só que você nem sonha que isso pode existir numa cidade como Belo Horizonte, ou se você pegar, sei lá, Moca, Vila Madalena, vocês vão encontrar também, né? Então, essa capacidade da transmissão, mas aqui é uma transmissão quase invisível. Acho que a história tem mostrado de que, primeiro, que não existe um ponto de chegada. Você não sabe o que vai dar, vai depender do processo. Mas também, se a gente for olhar, se eu pego a minha trajetória desde o início até hoje, eu vejo muitos avanços, né? Até eu acho que essa onda conservadora é resistir à quantidade de avanços que a gente teve, né? Então, nesse sentido, eu não acho que... Eu nunca penso em tudo ou nada. Nós estamos vivendo, são sempre processos tensos, algumas vezes hegemônicos, outras vezes não, né? Eu acho que a gente está vivendo no Brasil, especificamente, um momento onde o conservadorismo tem ganhado um espaço, não só na representação, vamos dizer, parlamentar, ou nos nossos representantes, mas dentro da população. Isso eu acho sério, né? Eu acho isso sério. Por isso que eu volto a dizer que a gente, como educadora, a escola chega no chão, né? O trabalho que a escola faz é um trabalho que ele pode... Não um trabalho de falar, mas de viver experiências que podem empoderar mais essa concepção. Mas eu acho que é um processo histórico. E aí E aí E aí E aí Obrigado.